Para conectar meios de transporte a objetos fixos no fluxo, basta manter pressionada a tecla S, clicar no objeto fixo e clicar no meio de transporte. Note que quando a tecla S é pressionada, o ponteiro do mouse muda o seu formato para uma corrente. Feito isso, é necessário configurar os objetos fixos para que eles necessitem dos operadores para levar o item até a próxima etapa do processo. Para isso, é necessário dar dois cliques em cima do objeto fixo e ir até a tab General para verificar qual o número da porta em que o objeto foi conectado. Podemos ver que a conexão está na porta central número 1. Agora vamos até a tab Flow, habilitar o transporte e escolher a melhor opção desejada, que nesse caso é a porta central número 1. E por fim, dar um OK para que as configurações sejam habilitadas. Agora repetiremos o procedimento para os outros objetos. Note que quando a caixa Use Transporte é habilitada, a opção Center Port 1 já está escolhida. Portanto, basta dar um OK. Agora com tudo configurado, basta dar um Reset no modelo e rodar a simulação. Para usar mais Task Executors ao processo, primeiramente, é necessário configurar o modelo para que a demanda de produtos seja suficiente para movimentar ao menos dois operadores. Pois caso contrário, o segundo operador ficaria parado, já que apenas um seria suficiente. Neste caso especialmente, iremos aumentar as velocidades do primeiro operador, para que assim exista um gargalo no Q2 e os dois operadores da segunda parte do processo sejam totalmente utilizados. Feito isso, basta criar um novo operador e um Dispatter para gerenciá-los. Então, desconectar o operador 10 do Q2 pressionando a tecla W e por fim refazer as conexões. Só que desta vez, conectar o Dispatter ao Q2 usando a tecla S e os operadores ao Dispatter com a tecla A. Então, resetar e rodar a simulação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho